Eu vou te chamar! Então hoje é o meu dia de aniversário? Oh, é? Oh, que coincidência! Bem, neste caso... Eu vou te dar aniversário! Pra mim? Sim, sim! Eu vou te dar aniversário! Pra mim? Sim, sim! A cor é sobre a vela, pois estão queimes o nariz! Eu vou te dar aniversário! Eu vou te dar aniversário! Eu vou te dar aniversário! É verdade! Car o que você deve entregar? Eu vou te dar aniversário! É verdade, sim! Eu vou te dar aniversário! Eu vou te dar aniversário! De algumas part welções? De qualquer preto conhecer! De todas as plantas? Se eu não entendi você. Eu vou te dar aniversário! Amém.